The Division 2, RPG de ação com foco no multiplayer e muita variedade. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e vem cá, você curte jogo de plataforma em 3D? Então talvez você goste de F, o jogo foi anunciado agora recentemente para Playstation 4 e a gente tem agora o trailer, bora dar play e assistir juntos? Olha aí ó, um exclusivo do PS4, Play. Pela imagem ali a gente já viu que é um estilo bem cartunesco. Até mais, jacaré. Tem uma história para contar. Uma história sobre um local todo vermelho. Lugares mágicos. Tesouros valiosos. Isso que dá fazer tradução mais então. Um velho velho, com uma espelha mágica. E claro, uma bruxa malvada. O que você pensa em inglês e fala em português ao mesmo tempo é doido. Uma aventura incrível. Increível. De plataforma. Combate. E quebra-cabeças. Enigmas. Ah, ele vem do PlayStation Talents Games Camp. O jogo chega dia 4. A história está prestes a começar. Falta um pouquinho aí. E você, ficou ansioso? E agora, claro, convido para que você continue aqui no canal. Primeiro, comenta sobre o que você achou desse vídeo. Assiste outros vídeos do canal. Se inscreve. Lembrando sempre de marcar o sininho para receber as notificações. E assim não perder os próximos conteúdos. E claro, você sabe, né? Aquele like maroto é sempre muito bem-vindo. E eu agradeço bastante, beleza? Até mais. Valeu e tchau.